De duas uma, a gente vai tomar um pau escroto, a gente vai matar muito fácil. Tô chutando na primeira. Qual que tá mais fácil de matar? O Bolo Yang, mas depende muito da habilidade dos caras. Sim, eles jogaram em ti. Sim, os dois jogaram em mim alguma coisa. Nossa, eu já tomei bagulhetes. Vou deixar desgastar os cooldowns enquanto eu fico dançando aqui. Ah, beleza. O que foi? Não, eu dei deep pra ele por aqui. É, é ruim aqui porque não tem mais o que fazer agora, acabou mesmo. Esse vai morrer primeiro. Já sei. Puta que pariu, vamos ou porra? Que dia é isso? Ele morreu ou não? Morreu. Ficou uma sopa. Nossa, o cara é monge. Tudo é impossível. Morre, desgraçado. Sai! Sai, capeta! Nossa, misturou por cinco segundos. Não sei o que é isso. Eu na voadeira ali também peguei. Corre. Morrei. Corre? Corre? Tu vai vendo o vídeo depois. Tomou quinze cachaça já. Como é que o cara fazia isso no alto? Cara, pra mim isso aí é passivo. Dependendo da Blizzard, de escrutidão é o que mais resiste nesse jogo. Esse desarm é muito apelão, cara. É muito apelão. O cara solta bolinha de DPS. Que bonita, né? Tá enchendo a vida com as cachaça. Que legal. Segura a convocation rápido. Rápido, rápido. Segura, emo. Sai fora, sai fora. Sai correndo, sai correndo. Perto do teu corridinho lá. Dá um Flush nova nele. Ah, te paralisou. Isso, boa, boa. Vai tomar uma cachaça só, dá um Flush Bolt nele rápido. Aparelhar esse bicho. Dá pra matar emo. Caralho, velho. Boa, viu? Só controla os botão. Olha isso. Muito bom.